O capotamento ocorreu no cruzamento das ruas Conselheiro Arpe com o Marechal Deodoro, no bairro América. De acordo com os bombeiros, o motorista de um dos veículos não obedeceu o sinal de par e invadiu a preferencial. Este carro capotou e o outro ficou com a frente destruída. Apesar do forte impacto, apenas uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento dos bombeiros no local. Chegando no local, a gente verificou que era uma cinemática bem importante, onde aconteceu a colisão e seguido de um capotamento de um dos veículos. Porém, ao fazermos o atendimento, verificamos que as vítimas já estavam fora dos veículos e como também foi conduzir apenas uma pessoa, que ela estava com dor em tórax, então foi levado para o Hospital São José para melhor avaliação. Mas, no mais, as demais vítimas estavam todas bem, todas foram avaliadas, mas tudo bem.